Ao que tudo indica, o Uber está realmente disposto a revolucionar o serviço de compartilhamento de transporte de passageiros. Depois de causar muita polêmica no mundo inteiro ao rivalizar com taxistas, o aplicativo adquiriu a empresa Otto, especializada em tecnologias de condução autônoma. A ideia é avançar no desenvolvimento de automóveis sem motorista. De acordo com a presidência do Uber, é necessário montar uma logística sofisticada, inteligência artificial e sistemas robóticos para oferecer serviços digitais no ambiente físico. O valor da aquisição da Otto não foi informado pelo Uber, mas a imprensa americana fala em cerca de 700 milhões de dólares. Os carros autônomos são um dos principais objetivos das pesquisas da indústria automotiva na atualidade. Os carros autônomos